O deputado Dionísio Lins e o presidente da Alerje, deputado André Siciliano, homenagearam Álvaro Henrique Pires Moreira, mais conhecido como Alvinho da Camélia, com a entrega da medalha Tiradentes. O empresário, além de atuar no ramo de restaurantes, representa a terceira geração de administradores da tradicional floricultura Camélia Flores, que há mais de 100 anos faz parte da história do Rio de Janeiro. O Álvaro da Camélia, que é o pai, já é uma referência. Eu não diria a você que no Estado, não, no Brasil. É um mito. O Álvaro da Camélia eu tive a oportunidade de homenageá-lo. E o filho é o sucessor do pai. O Alvinho é um talento igual ao pai. É uma pessoa que aprendeu com o pai a generosidade, a capacidade do envolvimento, e ser, dentro da estrutura deles, uma representação autêntica. A sessão solene, que aconteceu em um restaurante no centro do Rio, contou com a presença de empresários e diversos parlamentares, além de familiares do homenageado. Sinto-me honrado, sinto-me privilegiado em tê-lo como pai. E a segunda medalha, em um ano, em menos de um ano, é magnífica, sabe? E vê-lo todos os dias, trabalhando. O segundo restaurante que ele conseguiu abrir só esse ano, criando contatos e hoje estar sendo homenageado pela segunda vez, me deixa muito orgulhoso do trabalho dele, do homem que ele é, como pai também. E tudo o que eu desejo é sucesso para a vida dele, tudo de bom. E que Deus o ilumine muito nessa caminhada dele. E que ele vá rumo a ser cidadão carioca e dê tudo certo. Te amo, pai. Primeiro, eu preciso falar da responsabilidade, que é ser filho de Álvaro da Camélia. O grande Álvaro da Camélia é um legado do Estado, do município e da cultura do Rio de Janeiro. Então, ter um pai como o Álvaro da Camélia, que o Alvin tem, já é uma responsabilidade. E, seguindo o exemplo do pai, ele ter a postura, a dignidade que ele sempre teve, o Alvinho sempre representou muito bem a família. Ele nunca comprometeu a imagem familiar do pai. E, pelo contrário, ele hoje, além de trabalhar, de ajudar a família a tomar conta da Camélia Flores, que é a tradicional, floricultura, eu acho que talvez a responsável por muitos casamentos, muitas famílias. Inclusive, minha mãe e meu pai, tá? O buquê que meus pais se casaram, meu pai tá com 93 anos e a minha mãe com 89. O buquê do casamento dos meus pais foi feito pelo Álvaro da Camélia. O presidente da Casa, deputado André Siciliano, destacou a importância do homenageado, principalmente no que diz respeito à geração de emprego para o estado do Rio de Janeiro durante o período de pandemia. O Alvinho é filho do Álvaro da Camélia, trabalha desde 14 anos de idade, ali com o pai. E é uma figura adorável, uma figura, uma humildade incrível. Todos gostam e ele só sabe fazer o bem. Ele ia ali trabalhando na Praça Olavo Bilac, ele viu ali os restaurantes fechando, os escritórios fechando. E ele teve um momento que ele quis reabrir ali os restaurantes porque ele convivia com as pessoas. Então, por exemplo, o Damasco fechou e os garçons, as pessoas que trabalhavam no Damasco, ele viu sendo despedido, ele chamou e reabriu o Damasco. E tá muito bem e vai crescer e tá crescendo. O parlamentar também falou sobre o programa Supera Rio, criado para combater a pobreza no estado por conta da pandemia da Covid-19. O papel da Assembleia na pandemia, do Supera Rio, que é o programa de transferência de renda, e também do empréstimo, pequenos e micros empresários, com financiamento de até 50 mil reais, um ano de carência e dez anos para pagar sem juros. Então, a Assembleia, que não parou também um único dia durante a pandemia, ver no Alvinho um exemplo de empresário que precisa resgatar o centro do Rio. Orgulhoso, Álvaro da Camélia, que já recebeu a medalha Tiradentes há mais de 30 anos, se emocionou ao falar sobre a homenagem concedida ao filho. É conhecimento do que você procura fazer. E vocês, da área, da casa, estão sempre atentos, como é normal, que tem que estar a tudo. E quando vai o seu nome pra lá, imediatamente aprova, porque vê que justifica a homenagem que estão recebendo. Ele realmente não é para ser meu filho, mas é um rapaz fora de sério em todos os sentidos. Então, é uma honra pro pai. O pai sabe como é que é, vibra, mas que fosse pra si próprio. Eu hoje estou mais feliz do que quando eu recebi. Pra mim, realmente, é um motivo de muito orgulho. Eu sei o tamanho da minha responsabilidade, que é dar sequência à Camélia Flores, que é uma floricultura que faz parte da história do Rio de Janeiro. O Mercado das Flores foi fundado em 1904. Meu pai chegou lá em 59. E eu, logo com 14, 15 anos, já comecei a trabalhar com flores. Então, dar sequência à Camélia Flores e fazer parte dessa história, pra mim, é um motivo de muito orgulho, muita honra mesmo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto